Música Shalom, shalom povo de Deus, aleluia Aqui é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia Para mais uma reprodução de áudios aqui Que vai te levar a essa nova dimensão Que nós estamos esperando Nesse Yom Kippur Para que você possa comer o melhor dessa terra Para que a sua vida seja abundante Amém Queridos, eu quero citar para vocês Que em 2 Cronicas 20, 20 Diz que Pela manhã cedo se levantaram E saíram ao deserto de Tecoa E ao saírem Jeosafá Pôs-se em pé e disse Ouve-me, ó Judá E vós, moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus Estareis seguros Crede nos seus profetas E prosperareis Amém, queridos? Tem aqui uma promessa Se você crê no Senhor vosso Deus Vocês estarão seguros E crede nos seus profetas E prosperareis Deixa eu ser profeta Na tua vida Tá? Nessa reta final Para o Yom Kippur Faltam, hoje, dia 3 de setembro Faltam 15 dias Para o prazo de reversão Né? E aí nós já vamos Todos Né? Nos empenhar Para fazer Tudo conforme Diz a Palavra de Deus Para que a gente possa Manifestar a vontade do Pai Amém? Queridos, a gente tem que entender Que a responsabilidade De qualquer agricultor É escolher a terra Tá? Uma boa terra Escolher a semente No caso, selecionar essa semente E depois pôr ela dentro da terra Que a gente chama isso de plantar Amém? A terra tem que ser Verdadeiramente uma terra Produtiva Uma terra de qualidade boa Né? Um lugar onde tudo que você plantar Vai crescer E vai dar colheita Tá? Então, esse agricultor Escolhe a melhor semente Escolheu a terra Aí ele vai plantar Para colher, queridos É necessário que se plante Sementes boas Que você possui Se você tiver sementes ruins Elas não vão dar Elas não vão crescer Elas não vão aparecer Tá? E tem que plantar em abundância Se você plantar uma semente só Você vai ter fruto Apenas daquela semente Que você plantou Né? E a palavra de Deus Apoia isso Em 2 Coríntios 9,6 Dizendo que Quem semeia pouco Pouco também colhe E o que semeia Com abundância Com fartura Com abundância Colherá Queridos Isso é tão lógico E tão difícil De algum de nós Entendermos O agricultor O agricultor Tem essa Responsabilidade Escolher bem a terra Selecionar bem a semente E plantar sem dúvida Amém? Porque a dúvida Era contrária A fé O crescimento Não tem nada a ver Com o agricultor Queridos Não é tarefa dele Tá? Eu quero Eu quero enfatizar Para você Que o agricultor Ele tem que fazer A parte dele Porque depois Deus faz também A parte dele Deus é que faz Nascer Crescer E dar frutos Então depois Ele devolve O agricultor Uma colheita Maravilhosa E também A responsabilidade De Plantar novamente Tá bem? Quando ele devolve Para o agricultor A colheita Os frutos Daquilo que foi dado Ele espera Que o agricultor Sendo sábio Separe Parte dessa semente Da colheita Para ele plantar Novamente Para que aconteça Um ciclo Muitas pessoas Não entendem A prosperidade Porque Não mantém Um ciclo De plantio Você planta Deus rega Tá? Aí vem a colheita Deus devolve Para o agricultor Aí o agricultor Pega Colhe E separa Parte da colheita Para ser replantada Se ele gastar tudo Como é que ele continua A história dele? Como é que ele continua Sobrevivendo? E o tempo da colheita Queridos É um tempo Tempo de De sacrifícios Sabe? De desafios Né? Porque Quem não coloca a mão no arado Né? Para colher também Né? O fruto maduro Se ele não for colhido No tempo certo Ele cai pro chão E apodrece Perde-se Tem muitos servos de Deus Que plantaram a vida toda Mas nunca colheram nada Porque puseram Numa terra ruim Ou semente ruim Não tem mistério Não tem dificuldade De aprendizá-lo Então queridos Nós temos que saber Perdão Que a parte Que é do agricultor É escolher bem a terra Bem a semente E plantar sem Dúvida Plantar sem receio E confiar Que Deus Que é aquele que faz crescer Vai dar o fruto No tempo correto Quantas pessoas Vêm pra mim E falam Puxa aposta Por que que eu não consigo Prosperar? Por que que eu não consigo Enriquecer? Por que que as portas Se fecham pra mim? Queridos Tem pessoas Que tem essa pergunta Dentro do peito E não cala nunca Fica se perguntando Tempo após tempo Puxa Mas o que que acontece? Eu vejo pessoas prosperando Pessoas enriquecendo E comigo não acontece Talvez querido Por causa da terra E talvez querido Por causa da semente Amém? Se você colocar Numa terra seca Que não dá nada Apenas essa semente Vai ser gasta À toa E se for uma semente Que não dá nada A terra pode ser super boa Mas a semente É pequena É medíocre Sabe? Então a gente tem que Colocar nossa fé Em ação É parte do agricultor Ter a fé Que Deus vai fazer crescer Ele vai depositar Uma boa semente Que vai lhe custar Mas depois o fruto Vai vir multiplicado Toda semente Carrega em si O DNA Da multiplicação E é assim E nós estamos Nos preparando Pro dia do Yom Kippur Tem pessoas que já estão Já mandaram Seus sacrifícios Estão mandando Mas elas vão entrar No Yom Kippur Acreditando No ano da virada Da vida delas A Bíblia ensina Queridos Que a riqueza E o poder Eles provém De Deus Mas tem Muitas instruções Que podem Transformar Nossa história Para todo Sempre Deus estabeleceu A lei Da semeadura E não tem Como nenhum Ser humano Ir contra ela É igual A lei da gravidade Ela existe E pronto Basta Cada um de nós Ter bom senso Para entendê-la Porque Essas leis Elas são Sobrenaturais Elas não estão Aparecendo Você não consegue Ver a lei da gravidade É igual a energia Que passa dentro Da tomada Você não vê ela Mas ela está lá Se você pôr o dedo Você vai falar Puxa Ela existe Ela está ali Ela é real A lei da gravidade Se você pular De cima do muro De cima de uma árvore Você vai mexucar As pernas Porque é real E você não precisa Você vai dando ordem Para ela funcionar Assim é a lei Da semeadura Queridos Consiste em você Receber Na medida Que você Plantou Quem dá pouco Cole pouco Quem dá muito Cole muito Né E diz ainda Tudo que o homem Semear Ele vai colher Que a gente Venha entender Queridos Profundamente Que Deus Venha nos ajudar A entender Que é assim Deus não vai mudar Porque nós estamos Em 2020 Porque ele não mudou Em 2010 E no ano 2000 Ele não muda Ele é o mesmo ontem Hoje eternamente Então ele deixou leis Para o ser humano Se você comer muito Você vai engordar Se você ficar muito sedentário Você pode adoecer Seus músculos vão ficar pequenos Amém Se você gastar muito Você vai empobrecer São leis que não adianta Você tentar mudar Elas estão ali Para todos Tá Você já viu alguém Quanto mais gasta Mais tem Não é assim Que funciona Tá bem Então queridos Que Deus possa abrir Mesmo a nossa mente Para apresentar Para ele um ódulo novo E ter fé Nesse Yom Kippur Sementes maravilhosas Que vão apontar Para toda a tua vida Aqui na terra Eu já disse para vocês Em vários áudios Por que Israel É o povo mais próspero Do globo Né Porque Fez e faz Grandes ofertas Eles ofertaram Tanto ouro Lá na época de Moisés Que Moisés Tem que mandar parar Já disse isso Zajab Em hebraico Significa ouro Deus quer fazer Conexões de ouro Com você Comigo Mas você tem que Acreditar nisso Se preparar Ah Eu quero fazer O que por mais Eu não vou colocar Nada na terra Não vai colher nada Tem Até dentro do comando Águia Tem pessoas Orgulhosas Soberbas Pessoas sem fé Tem de todo tipo Mas tem pessoa Que fala Ah não vou plantar Nada Não Minha vida já está Uma desgraceira Pobreza para todo lado Morre gente Gente passa Fome Queridos Deus tem um caminho Para a gente prosperar Mas para todas as coisas Na palavra de Deus Tem um caminho A gente tem que entrar no caminho Jesus é o caminho A palavra é o caminho O logos Querido O verbo A gente tem que obedecer Não adianta a gente inventar moda Por soberbinha Por Ah não Eu vou fazer do meu jeito Você pode mudar a receita do bolo Mas o resultado Não vai ser o mesmo O fruto depois Não vai ser doce Amém Então que a gente possa entender Essas lições Que Deus nos dá Através da sua palavra Para que a gente possa Crescer E prosperar E enriquecer No Yom Kippur Mais ainda Porque No prazo de reversão Que são dez dias Antes do Yom Kippur Começa dia dezoito De setembro No caso de dois mil e vinte Todo ano muda Vai começar dia dezoito de setembro Dez dias do prazo de reversão É lá no meio Onde as pessoas Estarão entregando Seus sacrifícios Nós vamos entregar Todos juntos No dia do Yom Kippur Vai ser filmado Vamos usar esse sacrifício Deus vai ver ele Sete vezes mais Amém Fora A bênção da multiplicação Tá Se você for For ler Deuteronômio 1.11 Fala de mil vezes mais Alguns lugares Cem vezes mais Trinta vezes mais Tá Então Deus vai olhar aquilo Sete vezes mais Depois vai operar A multiplicação em cima Aí todo judeu prospera E os outros ficam duvidando E passando Ano após ano Sem receber A bênção da oportunidade Que Deus abriu Você pode escutar Quantos mentores E coaches E pastores Não existe Palavra mais poderosa Pra você poder multiplicar Do que a palavra Semeadura E colheita Agora a melhor época A melhor terra No Yom Kippur Amém Porque Deus vê Essa semente multiplicada Se você plantar Cem sementes Deus vai ver Setecentas Se você plantar Mil sementes Deus vai ver Sete mil sementes E depois vai te dar Multiplicação Por isso Tão interessante Por isso que o judeu Não perde Eles fazem isso Há mais de quatro mil anos Tá Se o grão de trigo Queridos Lá em João 14 24 Se o grão de trigo Caindo Ele não morrer Ele fica só O grão de trigo Precisa morrer Pra ter a multiplicação Quando você põe Uma semente na terra Você perdeu Aquela semente Você perdeu Momentaneamente Aí você tem que ter paciência Ela cresce E dá A colheita maravilhosa Aí ela vai multiplicar Não existe banco No mundo Que dá a multiplicação Que Deus dá Nem próximo Não é verdade? Em Gênesis 1 12 Diz que você precisa Plantar o que espera Colher Que davam Semente Segundo a sua espécie Se você quer ver A multiplicação de Deus Na sua vida Você tem que plantar Ah eu quero dinheiro Planta dinheiro Ah eu quero ouro Planta ouro Ah eu quero roupas Vestimentas Planta Eu quero alimento Planta Eu quero carro Planta carro Eu quero moto Planta moto Ah eu não acredito Nisso não Aposto Tudo bem querido Nem todo mundo Tem o mesmo nível de fé É normal isso Não se culpe Dizendo eu não acredito Tem pessoas Que já experimentaram Coisas grandes Tem pessoas Que semeia fazenda Tem pessoas Que semeia casa Entendeu? Chegue no nível deles Os judeus São muito ousados Por isso São o povo Mais próximo da terra Eu lembro Que o senhor Já me pediu Eu já perguntei Para Deus O que semear O senhor já me falou De quatro carros Quatro carros Querido Agora eu falo Aposto Por que você ganha carro? Porque eu planto carro Só que eu planto Um carro mais humilde Um carro mais barato E colho algo mais caro Porque é assim Mas você não consegue Chegar nesse nível De uma vez Você tem que fazer Sua fé aumentar É você que vai colocar Tua fé em ação Aposto Eu não sei o que plantar Vai para o joelho Meu querido Você tem 15 dias Até chegar no prazo De reversão Para dentro de 10 dias Você escolher O teu sacrifício E entregar Para a gente fazer Entrega no altar Todo mundo junto Eu estou aqui Com os livros Das orações Que devem ser feitas No Yom Kippur Todo Yom Kippur Devem ser feitas Essas orações Estão escritas Em hebraico Estão escritas Em português Tá bem? Primeiro Yom Kippur Depois o Rosh Rosh Anah Tremendo É Deus É Deus mostrando Amém O que ele vai fazer Agora Quem estabelece O tamanho da colheita Não é Deus É o homem Tem gente Esperando em Deus Deus me dá Me dá Ele fala Planta Mostra a sua fé Para mim Né? Você que estabelece Exatamente O tamanho da sua colheita Quando você semeia Sua semente Tem gente Que vai semear Para o casamento Tem gente Que vai semear Para o corpo Para o físico Né? Para o teu metabolismo Tem pessoa Que nunca conseguiu Emagrecer na vida Coloca isso aí Diante de Deus Para que o teu Metabolismo Seja alterado Isso que eu fiz Eu pesava 118 quilos A vida inteira Eu fui bem gordinho Agora queridos Eu sou suspeito De falar Mas minha esposa Fala que eu estou Muito magro Ela não quer Que eu emagresse mais Amém De 118 quilos Para 90 São 28 quilos É uma mudança Drástica E não foi Aquele elástico Que eu Que eu emagreci Né? E E depois engordei Fazem muitos meses Que eu estou Com esse peso Então isso foi Uma bênção Da parte do Senhor Para a minha vida Agora tem gente Que quer na área financeira Tem gente Que quer na área espiritual Tem gente Que quer um negócio Novo Ah, eu quero um salão De beleza Eu quero um mercado Eu quero um posto De gasolina Ah, já pensou Em ter um? Sua mente Sua mente já Já alcançou De ter alguma coisa? Ser dono de um posto Ou do mercado Né? Ou de algum comércio Ou a loja De confecções Já pensou nisso? Em ser o dono Do próprio negócio? Talvez você nunca Nem apresentou Um odre novo Para Deus Para poder Pensar nisso Amém? E você nunca Plantou para isso Porque você nunca Nem pensou Isso é o odre velho O odre velho Não traz coisas novas É a mente velha Se você pensar Em coisas novas Você falou Opa, a partir de hoje Estou gerando isso Isso, aquilo e outro E é em Deus Que eu vou gerar Pronto Aquilo vai ser Trazido até a tua presença Através da semente Que você plantar Ah, eu vou plantar Uma semente Para mudar a história Da minha família Para sempre Eu plantei uma semente Para mudar meu físico Para sempre E hoje eu estou magro Sabe? A vida inteira 40 anos Ou não 39 anos Com excesso de peso Às vezes me sentindo feio Estou falando de mim Não estou falando de ninguém Aqui que esse áudio Que vai para 12 mil pessoas Tá? Tem gente que sente bem Não precisa disso Só que daí vem colesterol Aí vem O sedentarismo De não querer fazer esporte Porque está pesado Não gosta de caminhar Não pode pegar uma escada Pode andar de bicicleta Que fica com a língua Para fora Mas Eu não estou entrando Nessa parte aqui Para deixar você Que talvez esteja assim triste Eu estou dizendo Que tem um caminho Para mudar E é no Yom Kippur Que muda No Yom Kippur Que existe mais liberação Do poder de Deus Que se abre O grande portal Sobre nós Amém? Então se você chega No Yom Kippur Você se preparou Você Você tirou De onde não tinha Eu já ouvi Vários relatos De pessoas Que emprestou dinheiro Para entrar no Yom Kippur Ah não tinha Mas ela fez um sacrifício Como é que o povo No deserto Sacrificou? O povo era escravo Eles pegaram Às vezes cada família Lá tinha um cordeiro Ou duas pombinhas Ou um boizinho Foi lá e sacrificou Pegou tudo o que tinha Talvez você seja Muito mais rico Do que um escravo Né? E Deus pediu Pediu para que Aquelas famílias Que eram escravos Mas tinha Alguns que eram mais Prósperos que os outros Mesmo escravos Diz que eles tinham Ovelhas E tinham animais Amém? O que que eles fizeram? Eles sacrificaram Para ter uma nova Dimensão de prosperidade Diz que aquele povo Saindo do Egito Saiu com pedras preciosas Ouro Mirra Roupas de linho fino Ovelhas Camelos Bodes E cabras Então quer dizer O povo acabou de plantar De sacrificar De semear Com dor no coração Quer saber como é Que é o teu sacrifício? É com dor no coração Estão me perguntando Como eu faço o sacrifício? Faça algo Que lhe custar Faça algo Que fala Puxa Eu não queria ficar Sem isso aqui Eu já disse para vocês Meu primeiro Eu dei um computador Eu dei um computador Que na época valia Quatro mil reais E mais um dinheiro Em oferta Que eu tinha Porque eu queria Colher em várias áreas Hoje eu tenho Oito, nove notebooks De vez em quando Eu semeio um Para alguém Todos dos mais caros Dos melhores Eu não pedi Para vir para a minha mão Não Você não precisa Desobrigar A colheita Acontecer Você planta É o Senhor Que faz Ela vir na tua mão Diz que as bênçãos Correm atrás Desobediência Em Deuteronômio 28 Então querido Você se acha espiritual Use as leis espirituais Para ter o próprio benefício Deus quer que a gente Se aproveite disso Né Tem pessoa que joga A semente Numa terra dura E depois não colhe Mas diz na palavra De Deus em Mateus 13 8 Que quando cai Numa boa terra Dá fruto De 100, 60 E 30 por 1 Então você quer A multiplicação Desse tipo aqui Logo no Yom Kippur É 30 vezes 7 Tá 60 vezes 7 E 100 vezes 7 Tá Se você for um aleluiado Que vive cheio de fé Até mil vezes 7 Que está escrito Em Deuteronômio 11 Não é eu que estou inventando A palavra Pelo amor de Deus Eu estou citando a palavra Para que os cristãos O povo do Brasil Que é um povo alegre Um povo de fé Um povo que se une Tá Muitas das vezes A gente vê o brasileiro Um ajuda o outro Estende a mão para o outro Diferente de alguns países Que o povo é fechado Mas o brasileiro precisa Aproveitar a palavra de Deus E fazer benefício Para as suas famílias Dela Dar uma nova história Para a tua família Amém Você precisa esperar Por um período de tempo Entre plantar e colher Tá Como se um homem Lançasse a semente Na terra E depois dormisse E se levantasse De noite e de dia A semente germinasse E crescesse Isso está escrito Em Marcos 4 26 Queridos Você está ali No meio Da tua plantação Acreditando Crendo Porque os espinhos Crescem também E sufocam as sementes Amém Tem que estar Ouvindo as orações Ouvindo a palavra É a palavra Que traz fé Que traz expectativa Para você Fé É a certeza Das coisas Que não se vem Quando você planta A semente Ela some Dentro da terra Você nem sabe Exatamente Onde ela está E depois Né E você espera em fé E aquilo vem O problema É você não ter fé Nem para colher Nem para plantar Perdão Tá Você precisa Se você tiver pedindo Para Deus Uma casa Um carro Um negócio novo Um casamento A libertação De um filho Que ele tem que Vim para Deus E plantar uma semente De fé Incomodar Os olhos do Altíssimo Pô O que que Salomão fez? Salomão entregou Uma oferta tão grande Que Deus se levantou Do trono E falou Ei, peraí Ninguém nunca fez isso Na terra O que queres que eu te faça? Ah, Deus quer seu dinheiro Ele quer seu coração Mas como você mostra Para ele que seu coração Está com ele? Olha o tamanho Da oferta de Isaac Né De Abraão Entregar Isaac É o filho Amém Mas Deus não quer Teu filho Ele quer te provar Ele quer ver teu coração Teu nível de fé Para que que Satanás Está na terra? Para você ter um adversário Para as coisas Não serem fáceis mesmo Só vai entrar no céu Quem pelejar O bom combate Sabe? Vai brigar com o inimigo Até Até poder É sair do outro lado Vitorioso Vencedor Amém, queridos? Então Prepara a tua semente Tá? A gente não deve Comer a nossa semente A nossa semente Tem que ser guardada Põe em lugar especial Eu vou pôr aqui Ou já plantar ela Amém? Quem está fazendo O Yom Kippur Que comando água Vai mandar para cá Teve pessoas Que Colheram antes Tá? Colocaram No final do mês passado Já colheram Já está apóstolo A porta Já se abriu Eu falei Não, vocês estão achando Que eu brinco Com a palavra de Deus Ou que o judeu Está brincando Eu sou uma pessoa Que vai viver A sua história Na terra Que logo vai embora Que no tempo Que Deus quiser Vai embora da terra Isso aqui está escrito Há milhares de anos Para nós E aí Vai colocar a tua fé em ação Vai passar toda a tua história Sem entender isso Aleluia Você não pode esquecer Que parte da tua colheita Tem que ser semeada De novo Você colheu Dá graças a Deus Separa uma parte Que vai plantar de novo É assim que os agricultores fazem Não tem colheita Querido Sem pôr semente Tá? Diz na palavra de Deus Em 2 Coríntios 9,10 Aquele que dá semente Ao que semeia E pão para alimento Também suprirá E aumentará A vossa sementeira Deus vai aumentar A sua sementeira Se você semear Se você não semear Ele não vai aumentar A tua sementeira Uma parte da colheita É para você Queridos Quem planta a vinha Não come do seu fruto Né? Sua colheita É um milagre Queridos Diz assim Eu plantei Apolo regou Mas o crescimento Veio de Deus Amém? Eu quero declarar E decretar Tá? Que a tua vida Vai mudar Verdadeiramente Porque Deus Não é menino Tá? Porque Deus Não é filho do homem Para se arrepender Da sua gloriosa palavra Deus diz E assim acontece Os céus e a terra Passarão Mas a palavra Do Senhor Não vai passar Já preparou Tua semente Já orou Já falou com o Pai Eu tenho certeza Que Satanás soprou Para você colocar Um resto no altar Quem planta resto Come resto Preste atenção Fale com Deus Entre no secreto Ele vai colocar Na tua mente Peça para ele Querido Espírito Santo Fala com meu irmão E com a minha irmã O que eles vão semear Se não tem fé envolvida Se não é sacrifício Pai Altera no coração deles Para que eles Viam semear Algo Para uma grande colheita Senhor E não pequena Em nome de Jesus E assim queridos Saiba que Deus Instituiu em Levítico Que a família pobre De duas pombinhas A família de classe média De uma ovelha E a família rica De um boizinho Amém Mas isso não impede De você almejar Aquela oferta De mil por um Aí tem que fazer Uma oferta especial Que nem fez Salomão Que nem fez Davi Amém E se tornaram milionários Naquela época Amém Então A tua colheita Está associada Aquilo que você Gerar em Deus Para plantar Tá bem Quer que sua história mude É tempo Dia 28 Está aí O Yom Kippur Prazo de reversão Começa dia 18 Nós vamos fazer junto Fica tranquilo Tá Mas Ouça O que os profetas Dizem E você vai prosperar Esse profeta Que está dizendo Que Deus me chamou Para mudar toda A tua história financeira Em nome de Jesus Deus te abençoe Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti